Música Já cansou, nem te vi, insistiu no sofrer Eu já vou Gaiolou, curiou e calou o painá Eu já vou Segurou com o pisco da chaca Camaxira, coleiro, cantor Tal em qual me prendeu a morena, dedeiro No amor São Francisco, amigo da mata Justiceiro, viveiro, quebrou Mas não viu que a morena maltrate me faz sofrer Minha terra tem saber Aroeira Mais Rodriguinho E a morena quer viver Na fomeira Sem asas pra voar Onde canta o sabiá E a morena quer viver na fomeira E sem asas pra voar Já cansou, nem te vi, insistiu no sofrer Eu já vou Gaiolou, curiou e calou o painá Eu já vou Na malafaia Segurou com o pisco da chaca Camaxira, coleiro, cantor Tal em qual me prendeu a morena, dedeiro São Francisco, amigo da mata Justiceiro, viveiro, quebrou Mas não viu que a morena maltrate me faz sofrer Minha terra tem saber Aroeira Onde canta o sabiá E a morena quer viver Na fomeira Sem asas pra voar Minha terra tem saber Aroeira Onde canta o sabiá E a morena quer viver Aloeira E a morena querida Moupil Aloeira Vem, Long! Vem, Long! Vem não takes aina? Eu travou Jerê-rim, jernê-rim, gerê-rim Eu travou Já cansou, me entendi Insistiu, eu sofrei Eu travou Caiolou o murió E calou o painá Eu travou Segurando logo o pisco da chata Camaxi, raculeiro, cantou Tal e qual me prendeu a morena, dedê Do amor São Francisco, amigo da mata Justiceiro, viveiro, quebrou Mas não viu que a morena maltrate me faz Sobriu Minha terra tem saque, aruera, tem que saber A morena tem que ter as ruera, sem asas para voar Minha terra tem saque, aruera, tem que saber Minha morena tem que ter as ruera, sem asas para voar Minha terra tem que ter as ruera, sem asas para voar Minha terra tem que ter as ruera, sem asas para voar Minha terra tem que ter as ruera, sem asas para voar Minha terra tem que ter as ruera, sem asas para voar Minha terra tem que ter as ruera, sem asas para voar Minha terra tem que ter as ruera, sem asas para voar Minha terra tem que ter as ruera, sem asas para voar Minha terra tem que ter as ruera, sem asas para voar Minha terra tem que ter as ruera, sem asas para voar o Pino é meu filho mas ele acha que é eu sou filho dele é aquele filho por isso que a gente tá certo pois negão já ai caralho olha esses três caras aqui nossa todo respeito a vocês aí meus amores vocês são foda mas aqui nessa cozinha aqui é foda é a última música desse disco gente a gente tem que ter eu fui gravar um programa na TV tava lá no tiro adorei ai o produtor dele fez cara sabe Axia Rose vai Brasília do mano entra entra liguei pra ele ele tava numa numa banheira no Copacadam Palace no Rio de Janeiro eu vi caralho se eu fiz assim só olha tava fudido olha só legal na missão trabalha tudo caralho um cara desse ainda bem que eu não entendo nada daquele que faz entendo Bob Marley Bob dele e os Bob gente é isso essa é a última mas assim vai brigar comigo hoje com emoção é porque é tão bom a gente tocar um disco assim não mas tudo bem dizer ela não ela no at Regierung mas tudo bem ela 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 Obrigado.